Olá gente, nos 50 segundos de prestação de contas aqui semanal, dizer que a gente entrou com pedido de medalha Tiradentes para a Mãe Beata e para a Mãe Mameto Babegi, duas das mais antigas mães de santo dos terreiros de Umbanda e Candomblé aqui do Rio de Janeiro. A gente também sobre a isenção fiscal, sobre a CPI que a gente tenta implementar aqui na Assembleia que eu vou presidir, a gente continua exigindo a presença do deputado Eleomar Coelho como membro titular. O PMDB resiste a isso, tem um site que a gente pede o seu apoio, mais de 6.500 pessoas já entraram e nos apoia nessa iniciativa. Também sobre um projeto de lei importante aqui da saída do Governo do Estado do consórcio da Autoridade Olímpica, a gente está exigindo transparência do dinheiro público e a gente fez uma emenda dizendo que o Governo do Estado jamais pode pagar as dívidas desse consórcio. Por fim, parabéns à bancada federal na luta contra as terceirizações e a precarização do trabalho.